Deixa eu te falar, é... Por que você não pegou, viado? Então você falou que estavam as minas te dando em cima de você? Viado! Quem eu queria não me quis, viado. Quem eu queria não me quis. Quem era que você queria? Viado, não queria eu não me quis. Gordinho Underline 088 mandou um real. Aumento o mic incerto. Cabrito mandou um real. Comi minha cabra ontem. Cabritoz mandou um real. Para de me ligar, viado. Tô trabalhando. Viado, deixa eu mutar esse bagulho aqui, calma aí. Então, viado. Quem você queria, viado? Viado, não vou falar aqui que você tá em live, né, incerto? Não, mas fala, viado. Eu vou mutar aqui a live, calma aí. Vai, mutei, fala aí. Cozão, eu queria aquela Nariman, Nariman, tá ligado? Nariman? Eu queria ela, cozão. Quem é ela? É uma mina ali que já participou do quadro lá do John Vlogs. Eu queria ela. Só que eu acho que eu não dei a ideia certa, entendeu? Ela me chamou até pra ir pra igreja com ela. Eu tava... Eu falei, eu quero aí, é 100% de Jesus. Aí... Aí, a parada foi acontecendo, o John Vlogs chegou, viado. Parece que ele chegou num cavalo branco, viado. Tá ligado, príncipe? Tio do mau-mau mandou um real e dois centavos. Oi, toca de linguiça. Ontem à noite foi maravilhosa. Melhorou dar a perna? Saiu mancando. Eu já chapei o Globo, já chapei tudo, aí foda-se. Eu falei, ah, vou tomar cachaça, velho, foda-se. Viado. Por que você não vai pra igreja com ela, mano? Ô, parça, você... Você... Deixa a live desmontada, viado. Mentira. Mentira que eu fiz isso, viado. Você... Viado. Nossa, eu vou desligar. Você é um líder. Não, viado. Viado, foi sem querer, mano. Eu não sei mexer o... Ele desligou o chat. Caralho, eu não vou ligar de novo pra ele. Foi sem querer, mano. Eita, porra. Ô, viado. Nossa, viado, que você fez isso comigo, viado. Ô, viado, eu achei que era aqui na Twitch, eu pertei aqui, mano. Eu não sei mexer nesses bagulho, viado. Alguém tem que vir aqui me ajudar, mano. Eu achei que era aqui na Twitch que tinha que apertar aqui, ó. Aí eu mudei aqui, mas não era. Era no... OBS. Vixe, viado. Me atrapalhei todo, mano. Viado. Não sei, mano. Eu não sei o que aconteceu, viado. Mas eu vi as mensagens aqui, ó. Viado. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu... Contra o corpo meu aqui nas mensagens aqui. Sério? Aham. Mentira. Sério? Eu não lembro disso, não? Viado. Viado, mas você me mandou, a gente tava zoando, caralho. Quem tá ligando? Oxe, caiu a ligação. Oi. Deixa eu falar. Ah, é...